Você sabia que as gotículas contendo agentes biológicos podem ter as mucosas dos olhos como uma forma de entrada no organismo? Então preste atenção em como se proteger. Os óculos com lentes graduadas e os óculos de segurança podem servir como uma proteção contra gotículas infectadas por um vírus. Porém, essa proteção não será 100%. Isso porque esses óculos não oferecem vedação completa e uma boa parte das névoas contaminadas vai circular entre os olhos e as lentes. Então, a real proteção só acontecerá com os óculos que ofereçam vedação ao redor dos olhos. Esse é o motivo, então, para se buscar os óculos conhecidos como ampla visão. Os óculos ampla visão 3M possuem uma tira elástica que deve ser ajustada de maneira que fique posicionada na cabeça de forma confortável ao rosto, proporcionando uma boa vedação. Para a colocação dos óculos, é importante que você tenha feito a higienização das mãos. Segure os óculos pela parte externa sem tocar nas lentes. Posicione a tira elástica na parte de trás da cabeça. No primeiro uso, o ajuste da tira elástica será necessário. Faça-o ajustando a fivela. A higienização dos óculos ampla visão 3M deve ser realizada com água e sabão neutro. Enxague-o completamente com água corrente. Não utilize solventes, tais como álcool, acetona, entre outros. Se necessário realizar algum tipo de desinfecção, escolha as opções que não utilizem altas temperaturas. Opte pelo uso de soluções de hipoclorito de sódio, quaternário de amônio ou glutaraldeído nas diluições recomendadas para cada nível de desinfecção. Quando terminar a atividade, remova os óculos, retirando a banda elástica e tomando cuidado para não tocar na parte interna. Para maiores informações, procure os canais de atendimento da 3M.